A menina vai pegar o King A temporada paulista dela não tá dando certo Catra, vamos dançando a Catra A melhor dancina, a melhor dancina, a melhor dancina Esse é um fato inédito É só pra Joãozinho O cheiro, o movimento é ela, deixa o chão e corta a bandeira, deixa o chão e corta a bandeira, vamos lá aí, aê! Valeu gente, obrigada!